Salve, salve família, tudo certo com vocês? Aqui é o Piazzin, mais um vídeo pra vocês, vocês estão ligados, se inscreve nesse canal, deixa o like, compartilha o vídeo aí, se você estiver curtindo o conteúdo, me segue na rede vizinha, arroba Piazzin, está aqui ó, vou estar fazendo o react do Yogi versus Magão na Batalha da Norte, seletiva do Regional, este ano aqui vai pegar fogo regional, está pegando fogo já né, edição 94 da Norte, vamos ver como foi então esta batalha pesada, porque vocês estão ligados, hoje Yogi e Magrão vem pesado, e vocês estão ligados que vai ser react com pontuação, minha opinião referente a batalha, só lembrando que é só minha opinião referente as rimas, nada contra MCs e nem pessoalmente contra jurados, porque os caras estão trabalhando direitinho, só vamos ver qual vai ser a minha opinião referente a isso, certo? Então vamos para a batalha. Estou acostumado a ser subestimado, mas sempre mostrar meu máximo nesse solo, Ooooooh Ooooooh Um ferro engatilhado, nós tamo no faroeste, então vai ser junto trocar Saquei primeiro, você já deitou, parceiro, eu não sou pistoleiro comum Eu tô ligado que você também tá preparado, mas é bumbum Nesse momento você sabe que dói com barra do mar, que são bumbum E é que você vai bater na porta do inferno, ó cão, bumbum É que daqui é pra fazer você deitar Nem de um jeito tão preparado, mas ainda entendo do que você reparar Quando o bagulho é no solo sagrado, não adianta te submetimar Nemo eu tendo, o favorito eu faço por hoje pra eles gritar Nem que você sabe o que vale é a lei da rua Isso não é um filme de desenho, por isso não adianta aquele balua Porque você sabe que aqui no final nós é bem, mas só um fica de pé E aí você tá ligado, parceiro, porque de que nem eu nunca teve ré Bate palma, bateria da morte É família É família Seguinte, Young, 7, Magrão, 11 Foi um round bom para o Magrão Mais ou menos aí pro Young, porque ele atacou E quem ataca é complicado atacar Ainda mais uma batalha que vale vaga pra regional, tá ligado? Então, a pressão é um pouco maior ainda do que uma batalha comum Se fosse mais uma edição da Norte E o Young, ele começou atacando bem, ele não atacou mal Eu pontuei ele pouco porque ele demorou, ele deu muita volta Tipo assim, ele não aproveitou todos os versos Cada volta que ele dava, ele construía rima pra rimar, pra finalizar Eu uso o exemplo, o Guri O Guri, ele não constrói a rima, ele vai matando ali aos pouquinhos, tá ligado? Então ele consegue pontuar mais Mas o Magrão também fez a mesma coisa O Magrão fez uma construção pra mandar a rima Só que as rimas do Magrão foram um pouco melhores do que a do Young nesse primeiro round Então, tecnicamente, um a zero Magrão versus Young, aí Vou zerar o placar aqui pra gente poder ir pra esse segundo round E é isso, família Vamos lá pra ver qual vai ser dessa bagacira Vamos lá Tá ligado? Vamos que vamos Barulho pra um só e com vontade Barulho quem gostou das rimas do Young, aqui Diferentemente barulho quem gostou das rimas do Magrão Barulho! Barulho pela plateia Jurados três, dois, um Dois votos, Magrão Magrão a zero, o Nath está perdido e alguém que terminou com a vença E tudo que vai Volta! Barulho do meu parceiro Tô entendendo nada, cara Barulho! 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 Cê sabe que aqui pra rimar cê pode estar nervoso, mas rapaz é de ponte Daquele jeito que cê sabe que quando eu boto a cara você se esconde Cê já se deu no começo a usar ou no mundo cê sabe que nós é o bonde Tô batendo no finalista do Nacional, esse ano eu vou bem longe Cê tá ligado? Não adianta ficar bem forçado e olhando pra mim bem focado Que agora eu deixo você como um comentário lá fixado, amassado Mais um comentinha, tá curtida, só não pesa na minha parceira Se for um som do moleque que é bom, compartilha Salva nós, segue meu filho que nós tá vivendo Papo e é louco parceiro, também quero contar já que eu sei que passa veneno Só que aqui não adianta querer se ter um pter pra quem não tem um feno Meu parceiro a vida é louco, corre e é enxujo, mas a rua ainda tá pleno Carro brindado, pneu queimado, hoje o meu grão vai ser amassado Daqui de dala, lá você vai ser triturado Por isso que apanha-punha o que será, agora ser amado Meu verso é mais bonito, hoje vai bater na sua cara o bim-bim-bim Solta o dinheiro pro dinheiro, bim-bim-bim Hoje a colinha vem com o queso, bim-bim-bim Hoje eu vou amassar esse sujeito, mas é do Raul no mundo Mas é máximo respeito, cê sabe, você falou Até de tudo, cê é bom, cê é comum Por isso que eu dou dó, agora nessa batalha você vai ficar só O grande do meio foi pétis, pétis de Tum Tum virou Tum Tum Terceiro round na minha opinião, vamos ver aqui se no placar também deu Doze para o Yonggi, oito para o Magrão O Magrão atacou muito bem, só que ele perdeu algumas rimas ali Deu aquela gaguejada de leve Isso fez com que eu conseguisse diminuir a pontuação dele E o Yonggi, ele teve muita interação com a plateia E se ele for ganhando um pontinho aqui, um pontinho ali No flow, no encaixe no beat Isso daí tudo, eu particularmente pontuo, certo, dessa forma Não é uma forma, no caso aqui, não estou fazendo uma forma oficial Porque eu estou fazendo a minha opinião referente à batalha Porque não tem nada oficial ainda de como jurar uma batalha Então eu fiz aqui um protótipo do que eu acho que deve ser jurado Eu vejo muitos comentários aí do pessoal Cada um passando uma visão, tá ligado Tem umas que eu acho boas, tem outras que não Referente à votação, como jurar uma batalha E eu consigo aí entender que dessa forma aí Está melhor, certo, do jeito que eu estou fazendo aqui Mas é isso família, vamos para o terceiro round Na casa É isso aí É isso aí, é isso aí É isso aí É isso aí, é isso aí É isso aí, é isso aí É isso aí Aí, de acordo com a batalha Terceiro round Jurados, três, dois, um Dois votos em alguém Terceiro round na casa, caralho Esse terceiro round vai valer uma vaga para o regional, certo? Então joga a mão lá para cima Vamos trazer a playa É isso aí É isso família Eu sei que o Magrão foi o cara que ganhou a batalha Nesta edição Mas a minha ideia é que é ver se foi justo a batalha Entendeu? Não é acertar resultado Então não tem importância aí Se eu achar que deu o Yogi e o Magrão ganhar, tá ligado? Isso não é o foco O foco é Porque se não eu vejo o final do vídeo aqui Já acerto o resultado de tudo, mano O intuito do canal é ver Se foi justo, na minha opinião Pontuando aí as rimas Entenderam? Então Dá sua opinião também aí Só para dar uma pausa aqui Senão vai começar Dá sua opinião também aí Nos comentários O que você acha Do jeito que eu fiz a análise E a sua opinião é muito importante aqui também Não é só a minha Então passa a sua visão aí também Demorou? Agora vamos lá para a batalha E você acha que é o brigadeiro Não tá doce pra você Nunca tá mel Eu comecei meu parceiro Eu nem fiz inteiro E eles me vão pelo Andalel Mas você já tá ligado Meu parceiro Que eu faço meu sonho Eu saí do papel Tá achando que é doce brigadeiro E onde você ama Por gosto do céu Sem maldade camarada Não é pior Você vota a busca Por isso que você procede Você é um nerd Você não cumpre o seu papel Só vem a primeira batalha Agora aqui se situa O Adel é o demônio da sua mãe Hoje você perde pro anjo das ruas Anjo da rua? Meu parceiro Aí ficou bem treta Pra esse anjo da rua Poder ser encarnado Eu tenho que tocar uma sete trompeta E aqui não adianta Porque agora eu mostro Que sendo o teu trabalho Nem precisei tocar sete trompeta Ganhei a batalha Com quatro paspalho Só que agora eu te bater No atalho Por isso que nessa batalha Agora eu não abacalho Você toca a sétima trompeta Por isso agora Meu mano é um detalhe Você toca a sétima trompeta Só que apanha Com as tuas punchlines Mano Eu acho que essas tuas punchlines Pra mim não serve O que eu quero fazer nesse mundo As bíblias e escrituras Não se descrevem Caralho Se essa sai da hora Ficava legal Até que serve É por isso que eles conseguem entender Quem que fala E quem que faz rap Quem que faz rap Quem ribe Quem escreve Se eu tô rimando Te amassando Então te observe Sabe por que Você perde A luz é eclipse Bíblia chama o Gênesis Tá aqui Se é o apocalipse Mano Foi o que eu tentei falar pra você Mas não tá ligado Meu parceiro O que eu tô fazendo Não foi criptografado Não tá catalogado Dentro de um livro Como fosse a Bíblia O que eu faço Vai ser uma história Muito louca Rapaz Ela é ímpar Ela é ímpar Só que nessa batalha Agora você vai tumbar Porque eu vou pro regional Você é ímpar Eu comemoro com meu pai Vai te matar meu mano Sabe por que Esse aqui é o detalhe A sua Bíblia é escrita Por falta de propétria A minha Bíblia é de freestyle É isso Última rima do Yonggi Três pontos no primeiro Dois no segundo Pra poder equilibrar também Porque ele não foi Dois rimas muito foda Seria quase dois e meio Pra cada rima Mano Quero falar um negócio Sobre o público Certo Mas vamos para o resultado Treze para o Yonggi Doze para o Magrão É isso Familiar É Esse terceiro round Do Yonggi Tá ligado Na minha opinião Foi bem equilibrado É E o Magrão Ele teve alguns erros Ali durante o round O terceiro round Que deixou aquela dúvida Se eu votava nele ou não O que eu pontuava Pra ele Tá ligado Só que eu vi que a plateia Tava vindo um pouco mais Com ele no grito Mas isso eu tentei Não deixar interferir No resultado Que eu estou colocando aqui Já o Yonggi Ele mandou as rimas Muito boas E o público não gritou Não é porque o público Não gritou Que a rima não era boa Tá ligado Então eu fiquei prestando Muita atenção nisso Pra não cair no erro De ir pelo público Pelo grito do público Tem muitas análises Que eu fiz aqui Que eu estava caindo nessa O público gritava E eu apontuava mais Eu comecei a prestar atenção Que eu tenho que ouvir Mais a rima Do que o público Está trazendo Pra rima Tá ligado E é isso Vamos ver o resultado final Aqui Antes da gente Poder finalizar o vídeo Você já viu o resultado Que eu acho Eu achei que deu o Yonggi Foi bem equilibrado Eu não achei que o Magrão Ganhou roubado Eu achei que Tecnicamente aqui Foi mais pro Yonggi Mas eu não sei O que os jurados Estavam julgando Além das rimas E é isso Vamos para A votação Deu O que é Calma Calma aí Aê família Sem maldade Faz muito barulho Para esse terceiro Deixa eu ver O jurado é certo Barulho Quem gostou Das rimas do Magrão Calma aí Calma aí Calma aí Marulho Quem gostou das rimas do Yonggi Calma aí Eu vou pedir barulho E mão pra cima Você fica esperto aí Irmão Por favor Ajuda nós Calma aí Calma aí Pera aí Tô pirando Aê Barulho e mão pra cima Quem gostou das rimas do Yonggi Gol Barulho e mão pra cima Quem gostou das rimas do Magrão Gol Magrão pela plateia Jurados 5 4 3 2 1 Magrão É 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 Vamos lá Eu não vou Quero ver o restante Do vídeo Porque mano Análise eu já fiz aqui Certo Vamos para Minha análise final Família Referente ao que eu vi aqui Seguinte É Yonggi E Croc não é magão Deixa eu tirar o placar aqui Pra eu poder focar Na minha opinião Eu não achei que o Magrão Garfou o Yonggi Nada disso O Magrão não tem Não tem culpa Que a plateia está Nesse dia Estava pro lado dele Queria que ele ganhasse Então a plateia Você viu que a plateia No primeiro grito Gritou igual Depois no segundo grito Já mudou totalmente Então significa que a plateia Já escolheu um lado E falou Foda-se Vou votar no Magrão E é isso É E os jurados Não sei qual o jeito Que eles votam Também não Não tá claro Tá ligado Foram pro Magrão Mas também como foi 12 13 a 12 Tecnicamente aqui Sentado na frente do computador Vendo uma batalha É complicado Tá ligado Você acertar também O resultado Perfeito Eu tô fazendo análise Referente a minha opinião Não é o que tá certo O que tá errado Na minha opinião Na pontuação do Yonggi E eu achei que também Nesse terceiro round Deu mais o Yonggi Foi melhor Ele conseguiu mandar um pouco melhor Mas é isso Parabéns pro Magrão Por ter calcificado O Yonggi também Tá rimando muito Eu tenho certeza Que ele vai ganhar vaga Em outro lugar Se não foi válido Essa vaga Não sei se o vice-campeão Ganha vaga Mas eu achei que Essa ele poderia ter levado E o Magrão quase Quase Na minha opinião Quase Conseguiu Se superar Tá ligado Tava até batendo no Yonggi Mas depois o Yonggi Virou o jogo O Yonggi perdeu o primeiro round Mas depois o Yonggi Ganhou os dois rounds Seguintes Por pouquinho Tá ligado O terceiro Mas como eu disse É só a minha opinião Tecnicamente Não interfere no resultado Parabéns pro Magrão Tenho certeza aí Que ele Foi Foi bem entregue também A vaga pra ele Não é que Só porque não Foi pro Yonggi Que Não vale a pena Ter ido pro Magrão Não mano Acho que o Magrão Tava rimando bem no dia O que pega aí É que a plateia Mano O problema Eu acho que deveria ter Uns quatro jurados ali Pra uma vaga dessa E sem plateia Sem voto de plateia Dá aquela anulada No voto da plateia Nesse tipo de evento Com regional Tá ligado Esse tipo de situação Sei lá A plateia já que vai pra torcer Que eles foram pra torcer Pro Magrão Isso daí Tava bem claro Aí nas batalhas Eu fui flagrando Aí quando eu vi A batalha contra o Kraut Todo o B.O. Que deu A plateia Tipo assim Puxando um pouco mais Pro lado do Do Magrão E é uma conquista dele Não é uma coisa negativa Mas já aconteceu isso Com o Kraut Já aconteceu isso Com outros MCs também De o público Ir pelo MC Então eu acho normal isso Mas Não é legal Porque a plateia Também decide Então isso daí É ruim pro evento Tá ligado E a Norte Também tem nada a ver com isso Eles só tão fazendo o evento Da melhor forma E é isso família Até o próximo vídeo Se inscreve no canal Deixa o like Compartilha o vídeo aí Se tiver curtindo É nóis Falou